Muito trabalho por aí? Que tal parar um tempo só para pensar na sua carreira? Muito bem que você não se fez necessário. Volto a falar. O que é talento? Talento é se fazer necessário. Quando você é um talento, o mercado vai te encontrar. Por exemplo, aqui nós não fazemos anúncio. E nós já colocamos mais de 5 mil executivos no mercado brasileiro. Dentre 5 mil, 100 presidentes, só para você ter ideia. E sempre nós vamos buscar onde o executivo se encontra. Ou seja, o talento definido pelo meu cliente. O cliente define o que quer e nós vamos encontrá-lo. Então é assim que a pessoa é encontrada pelo mercado. Então você precisa se fazer necessário. Não importa a sua idade. Se você for talento realmente, o mercado vai lhe encontrar e vai te dar oportunidade.